Bem-vindos a Planeta Prehistórico Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo E bora lá! Lá em uma região distante, morava um giganotossauro Vocês viram esse giganotossauro na primeira temporada de Planeta Prehistórico Ele está procurando comida, mas ele não encontra Em outra região tinha dois ceratossauros, ele estava se alimentando Ele tinha acabado de caçar um parasaurolofo Aí agora ele está se alimentando da carne do parasaurolofo O parasaurolofo era juvenil, então não ia dar muita carne O outro ceratossauro, a ceratossauro, não é que ela é fêmea É um casal Ela foi descansar e ele que vai ficar vigiando se vir algum predador Lá perto de um lago havia uma família de Deinosucos, sim, deinosucos Aqui era um filhote, aqui era um macho que estava cuidando do filhote A fêmea estava caçando para poder trazer comida para o filhote E lá estava a fêmea, ela tinha caçado três peixes para poder alimentar seu marido, seu filhote e ela também Então ela vai lá chamar seu marido e seu filhote E eles logo se alimentam E esse foi mais um episódio de Planeta Prehistórico Se vocês gostaram, deixa o like aí para ajudar e se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos E tchau, até o próximo episódio